Would you like to practice your English? Em português significa você gostaria de praticar o seu inglês? Bom, você tem essa oportunidade de se vier aqui ao Centro de Convivência no Santa Mônica conversar com a norte-americana Lisa, que mora no Brasil há mais de 20 anos e está desenvolvendo esse projeto. Lisa, como foi essa ideia? Nós chegamos em Uberlândia para morar em fevereiro desse ano e em casa eu tinha várias horas vagas e eu pensei que uma coisa que eu sei pela nascença é falar inglês. Eu podia ajudar outras pessoas, como tantas me ajudaram ao longo desses anos também com a língua portuguesa. Então eu resolvi, eu moro perto daqui, eu resolvi chegar na faculdade e sentar e convidar pessoas para sentar comigo, quem queria prática na conversa. Realmente não estou ensinando inglês desde o início, estou apenas assim dando oportunidade para as pessoas praticarem a conversa. Então é um jeito informal de praticar o inglês. Isso. Quantas vezes por semana você vem aqui para o Centro de Convivência? Eu procuro chegar três vezes na semana, então segunda, quarta, sexta, geralmente é tarde e eu chego aqui. Conheceu muita gente? Qualquer pessoa tem a oportunidade de praticar com você ou só os alunos da UFU? Quem estiver por aqui e me vê sentado, está bem-vindo a sentar comigo. Eu, nestes meses que eu estou chegando aqui, eu acho que eu cheguei a conhecer uns 25 jovens já. Tenho sido muito bom. Thank you, Lisa, for this interview. Bom, eu acabei de agradecer a Lisa, norte-americana, que teve a iniciativa de dedicar um pouquinho do seu tempo a conversar inglês com as pessoas aqui no Centro de Convivência, no Santa Mônica. Obrigado. Obrigado.